Nesse domingo, cerca de 5 milhões de pessoas participaram da primeira fase do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que teve como tema da redação a democratização do cinema no Brasil e questões de linguagens e ciências humanas. Vários candidatos acordaram bem cedo e percorreram quilômetros para fazer o exame na cidade de Rolim de Moura. Eu sou de Castanheiros e eu queria muito conseguir de veterinária, eu queria ver se eu conseguisse. Veterinária. Estudou muito? Olha, eu trabalho e aí, de vez em quando, tinha que estudar um pouco, mas não muito. Confessar, na verdade, não foi muito. Mas você acha que é o suficiente para alcançar uma nota legal? Eu tomara Deus. Eu vim de Alto Alegre dos Parecís e foi um caminho muito longo para chegar até aqui. Muito estudo, muita atenção, dedicação. E a gente teve o auxílio da escola também, que ajudou a gente com o site que proporcionou para a gente livros e estudar em cima daquilo que a gente precisa, o que a gente é necessário e buscar aquilo que a gente quer, né? Para a gente conseguir, para a gente estar aqui hoje e conquistar tudo o que a gente deseja. Eu vim de Alto Alegre. Assim, eu venho estudando um pouco, sim. Eu quero medicina, quero tentar uma bolsa, conseguir uma bolsa de medicina e estou no tono. Andei estudando bastante, fiz cursinho preparatório até que teve aqui na FASP. E é esperar, né? A sorte. E o resultado do estudo, né? É, e o resultado do estudo, porque foram bastantes, não foram poucos. Foram bastantes. Os candidatos também foram bastante munidos de suplementos, para suportar a maratona de provas que durou cerca de cinco horas e meia. Tem pão que eu fiz com o molho em casa, um lanche, e tem bolacha também, que eu fiz. E trouxe água também. Preparadíssima. Preparada. E preparada no estudo também? Um pouco, mas eu estudei. Qual é a bolsa que você pretende conseguir? Eu pretendo psicologia. Foi isso que você sempre quis. Sim. Você está no ensino médio? Sim, terceiro ano, ensino médio. Agora o Enem. Agora o Enem. Porque eu não consegui almoçar, não tomei café, porque eu fico muito ansiosa, entendeu? Aí eu trouxe barra de cereal, chocolate, água, suco, bolachinha integral, entendeu? Para ver se eu, na hora, consigo mastigar alguma coisa, para passar um pouco nervosíssimo. Porque eu não consegui almoçar, só tomei água, comi uma bananinha só de manhã e pronto. Aí é por isso que eu vim bem preparada agora. Em Rolim de Moura, 2.745 pessoas se inscreveram para o Enem, sendo que boa parte dos candidatos são mulheres. A professora Sandra de Almeida tem 50 anos de idade. Essa é a terceira vez que ela realiza o exame, mostrando para muitos que nunca é tarde para buscar os seus objetivos. Estou querendo ganhar bolsa para terminar o curso de enfermagem, né? Só faltam dois anos para me terminar. Aí se eu conseguir, é uma benção, né? Não tem idade para estudar, né? Então, eu também acho que não, porque muita gente tem preguiça de deslocar de casa para vir até a faculdade. Mas tem ônibus, tudo, né? Qual a idade da senhora? Minha é 50. 50? 50 certinho, zeradinho. E a senhora veio de Santa Luzia? Santa Luzia. Santa Luzia do Oeste. Aí eu pretendo terminar nessa faculdade, né? Aqui. Se possível for, tiver o curso que eu quero, né? Formar. Aí vou terminar fazer... Termagem. Daí eu quero clínica, né? A clínica geral e pediatria, né? Se tiver aqui, a gente termina aqui, né? Vai conseguir tudo. Se Deus abençoar. A senhora se preparou bastante? Ah, eu não leio, porque fico muito alfórica, nervosa. Aí eu só, só com a experiência mesmo, eu vou marcando, né? Aí Deus vai abençoar. Vou conseguir. Concentrados antes da prova, muitos alunos se anteciparam e chegaram determinados com vários temas na ponta da língua. Eu fiz vários cursos pela Unir, que eles disponibilizaram para nós estarmos fazendo. Foi um curso muito bom que a gente pôde estar se preparando para poder estar ingressando agora, fazendo o Enem, e se conseguirmos uma bolsa para estarmos cursando a faculdade que desejamos. Eu penso em cursar a Educação Física aqui mesmo pela Faculdade de São Paulo. Se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar lá, passar no Enem e conseguir uma bolsa para estar ingressando na faculdade. Já outros se confundiram com o horário e encontraram os portões fechados. Eu pensei que estava marcado no meio-dia, né? Mas é uma hora antes, às 11. Você se confundiu com o horário de Brasília? É, com o horário de Brasília, isso mesmo. Agora se preparar mais um ano. É, preparar mais um ano, vamos na luta. Vai dar certo, né? Vai, vai sim. Agora ir para casa. É isso aí. Triste, né? É, mas tem que fazer o quê, né? Preparar mais um ano, a gente vai fazer. Qual curso você queria? Eu? Eu ia fazer agronomia. A próxima prova será aplicada no domingo, dia 10 de novembro. Nesse segundo domingo de exame, será a vez das questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Serão cinco horas de prova. O resultado do gabarito será revelado no dia 13 de novembro e os resultados individuais em janeiro de 2020. O resultado do gabarito será revelado em janeiro de 2020. ou seja, ocho dias 20 de novembro será revelado no dia 13 de novembro. E aí, ela não vai fazer o marketing que vai ficar presente. E aí, ela vai falar no dia 13 de novembro.